Música Vamos só ver se é chegada do Foz Tem a oportunidade de receber o Raul Finaliza Gol Raul É do Foz A mil né Equipe do Neto E tem a oportunidade do segundo gol Ver a finalização Lucas Oliveira tem a chance do rebote Gol Feitosa É do Foz Foz a 100 por hora Exatamente E a finalização Gol Canabarro É do Corinthians O passe do Levi foi lá atrás O Canabarro encheu o pé Na jogada ensaiada do Foz Erro de passe do time do Corinthians Tem a chance de fazer o terceiro O Foz Gol Feitosa Feitosa De novo Exato Bebê Não conseguiu fazer a jogada O Foz tenta aproveitar Veio a pancada Gol O Dudu GOOOOOOOL Bebê É do Corinthians Fez o corte limpo Olha a chance do quinto na trave GOOOOOOOL Jaelson É do Foz Na pancada do Raul Essa bola bateu na trave depois de um leve desvio do Lucas Conseguiu evitar a saída Agora foi mais um exemplo do que eu acabei de comentar Os passos não estão sendo 100% precisos Foi o chute, golaço Que golaço GOOOOOOOL Júri É um golaço Do Foz Váháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá